Bolsonaro, meu nome é João Alves, eu tenho 68 anos, estou aqui tomando a minha primeira vacina e consegui sobreviver, diferentemente de mais de 340 mil brasileiros, que a sua política genocida foi capaz de exterminar. A sua política genocida foi responsável por tudo isso. Você entra para a história como a pior figura humana, abjeta, um monstro. Você saiu da sarjeta do nazismo e é o próprio Hitler, é o Hitler do século XXI. A história vai te punir. Bolsonaro, você é um canalha, você é um genocida. Você terá que responder por essas mortes de mais de 340 mil pessoas, de pessoas, Bolsonaro, que você não sabe o que é. Famílias dizimadas. Você será responsabilizado. Você e a corja de miliciano dos seus filhos. Nós vamos vencer, Bolsonaro. A população do Brasil vai vencer. Eu estarei aqui para te ver na jaula, porque é o lugar que você deveria estar. A história não vai faltar, Bolsonaro. Você será responsabilizado por esse crime que você comete contra a humanidade. Fascista. Canalha. Meu nome é João Alves. Prenda-me se for capaz, seu canalha.